A CIDADE NO BRASIL Eu vi que ali estava uma paixão e que seria algo que eu pudesse levar para a minha vida inteira. E foi nessa mesma época que eu fiz meu primeiro casamento e onde eu pude perceber que fotografar casamentos e pessoas era de alguma forma uma missão. Mas com o passar dos anos eu percebi que faltava alguma coisa. Algo que eu sentia, mas não sabia exatamente o que era. Pude então entender que teria que ir além. Foi então que eu decidi mudar. Era preciso ter uma entrega maior de alma, coração. Era preciso fazer diferente. E era preciso estar ciente que a verdadeira missão teria que ser também coração. Com atitude, devoção e muito além de todo conhecimento. Foi então que eu comecei a buscar a minha verdadeira identidade. Foi onde eu pude entender que fotografar pessoas teria que ser algo além do sentimento. Teria que ter a mente aberta. Teria que ser algo único. Mas falar algo sobre as pessoas. E que tudo isso não era simplesmente sonhar. Era também a realização. Era algo que fosse além de mim. Mas também que fosse um poema de amor. Uma mensagem. Mas algo que também falasse de história. Que falasse de vida. Para ser um bom contador de histórias. Temos que ter sim uma motivação. Uma inspiração. E essa inspiração é meu pai e minha mãe. E tudo isso foi sim para celebrar a vida. O amor. Afinal são 43 anos de casados. Minha mãe havia vencido a luta contra o câncer. E minha maior alegria foi poder filmar e fotografar. Foi um dia mais que perfeito. Eu vivi uma emoção jamais antes sentida. Foi um ensaio mais emocionante de toda a minha vida. O ensaio mais difícil e ao mesmo tempo mais fácil. Foi um ensaio mais romântico. Mas também o mais emotivo. Afinal eram meu pai e minha mãe. Cada pessoa que eu pudesse me conectar. Que fosse algo divino. E que esta entrega fosse de dentro para fora. E foi assim que eu comecei a entender melhor. E que já estava escrito nas mãos de Deus. Esse nosso encontro. Essa missão. De poder fazer parte de um dia mais que especial. E hoje. Hoje eu consigo me encontrar. Afinal o poeta pode te emocionar com as palavras. Eu quero te emocionar com a sua história. Com os seus momentos mais incríveis. De risos, lágrimas e sentimentos. Possa compreender que a minha história. É uma entrega de amor. Não em palavras. Mas em imagens. Que serão lembradas. E guardadas. Hoje eu quero apenas bater um papo. Poder falar sobre vocês. E poder dizer. Que não foi por acaso que nos conhecemos. Pois vou contar a história mais linda que já contei. E que sua geração possa viver o passado de uma forma jamais vista. E que vocês compreendam que o amor pelo que se faz pode ser uma entrega muito além do que vocês já imaginaram. Sou Luciano Rocha. Apaixonado por contar histórias de amor. E tenho mais uma missão. De contar a sua história. Adelaide, A Gião. A Gião. A Gião. A Gião. E a música. Obrigado.